Oi gente, beleza? Bom, aqui eu vou estar te falando umas coisas bem legais sobre a atualização do ano novo lunar que chega na quinta-feira, então não assiste pulando o vídeo, senão você não vai entender, são coisas valiosas que eu não falei lá no outro vídeo que eu fiz, certo? Olha só gente, ele fez um circulozinho aqui de arco-íris em mim, cara, me trazendo muitas energias positivas, valeusão, bate que legal gente, bom, agora eu vou estar fazendo o que gente? Eu vou estar dando um rolezinho e vou estar te mostrando algumas coisas bem interessantes, bem legais, vou te pedir para você deixar o seu like aqui no começo do vídeo porque você é muito pró, admita, você é pró, aceite, você é uma pessoa pró, então você vai deixar o like que é totalmente gratuito e você vai estar me fazendo um imenso favor se você puder fazer isso, por favor, faça, faça isso por mim. Bom gente, eu vou começar mostrando o que para você, olha só o coelhinho, o coelhinho bolo de arroz, ai ele é muito lindo gente, eu amei ele, cara, achei muito fofo gente, o coelhinho vai estar chegando, eu vou te falar como é que você vai pegar esse coelhinho gratuitamente, certo gente? Você vai conseguir pegar esse coelho gratuitamente, gente, acredita no que a Mazinha está te falando aí. O outro que eu vou te mostrar é esse aqui, esse aqui eu vou estar dando no canal, ele não é gratuito, ele é de Robux, mas eu vou estar dando no canal, certo? Gente, ele custa mil Robux aí para quem quiser comprar, para quem não quiser comprar, não tem Robux ou só não quer gastar seus Robux, espera ter uma chance de ganhar no canal da Mazinha, certo? E aqui gente, a nova tartaruga, tartaruga fanghorn, que isso, é um chifre não sei do que, é um chifre de frango, ai eu não entendi gente o nome dela, mas é a nova tartaruga, cara, já tem um squad tartaruga louco aí no Adopt Me, cara, meu Deus do céu, como assim, cara, mostrado com exclusividade aqui no canal da Mazinha. Esse vazamento pode mostrar, gente, o Adopt Me já avisou que esses aqui pode mostrar, certo, gente? Agora vamos passar para ele, cara, meu Deus, quero o dragão de arco-íris, cara, você vai conseguir gratuito, você não vai acreditar no que eu vou te contar, gente, você vai dizer, mentira, você vai conseguir isto aqui gratuitamente, jogando a atualização do ano novo lunar, fazendo minigame, fazendo as coisinhas lá e conseguindo a moeda do jogo, você não vai gastar Robux para ter esse dragão. Eu aposto que vocês pensaram que esse dragão era de Robux, só que não, só que não, né? Esse dragão arco-íris legendário, maravilhoso, maravilhoso, gente, carteira normal, quero ter neon, se Deus me ajudar, carteira até mega. Você vai abrir essas caixas aqui, gente, ó, a moeda agora é Yaka, o nome Yaka, 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 cara, é a moeda do jogo que a gente tem que conseguir, essa caixa ali roxinha é 4 mil e a outra é 21 mil Yaka, cara, Eu não sei se é aquela roxa que é 4 mil na verdade, gente, ou aquela outra que é 21, mas tá aí, gente, ó, isso aí foi o que eu deduzi, dado o que eles mostraram no grupo, gente, tá? Se for ao contrário disso, tudo bem, o valor das caixinhas vai ser uma 4 mil, outra 21 mil, certo, gente? Aí com esse valor, gente, com aquela mais cara de 21 mil Yaka, você tem uma maior chance de sair do dragão, cara, é isso mesmo, então é só coletar a moeda do jogo. E ainda tem uma coisa, um bônus muito legal, que é uma bolsa de seda, você compra com 50 bucks essa bolsa, você coloca mil bucks nela e você dá pra um amigo de presente, quando ele abrir, ele vai estar ganhando mil bucks, o Adopt Me nunca tinha feito isso antes, cara, isso é um mega chado no jogo, cara, como assim Adopt Me? Que legal, cara, quem deu essas ideias tá muito emocionado aí, eu fiquei muito feliz com essas ideias, porque eu achei umas ideias maravilhosas, com licença, eu gostei, eu dou valor, gente, eu quero comprar um monte de saco pra guardar no futuro, às vezes quer dar pra algum amigo meu que não tem bucks, então vou tá guardando esse saco, mas vai ser a véia do saco, tem a véia e o véio do saco, né, vão ser os véios do saco aí, porque eu vou estar comprando demais, gente, gostei demais dessa atualização, vai bombar demais, gente, tem o saco ali pra gente encher com bucks e dar pros amigos da gente, tem ali os pets que você vai conseguir gratuitamente, o que você tem que fazer pra conseguir, gente, tirando o pet de Robux, tem o pet de Robux, mil Robux do dragão, vou estar dando no canal, é só você assistir o vídeo, mas como é que eu ganho o dragão? Assista o vídeo quinta-feira que eu vou te explicar como você vai ter a chance de levar um daquele dragão de mil Robux gratuito no seu inventário, certo? Primeiro agora, dito isso, gente, queria te falar assim, os outros pets, maravilhoso, eu amei, eu quero a nova tartaruga, eu quero muito, eu quero minha tartaruga, a nova tartaruga, gente, nossa, como assim, tinha um monte de gente atrás, como assim, cara? Bom, a nova tartaruga, o novo dragão colorido, maravilhoso, arco-íris, gente, o novo coelho se consegue com as caixas, certo? Com as novas caixas lunares aí, a caixa bem cara, gente, aquela caixa tem mais chance de sair os melhores pets, que é o pet legendário ultra raro, né? A outra caixa também tem chance, mas não tanto quanto a caixa mais cara, eu quero comprar a caixa mais cara, meu Deus, o livre, tem que ser aquela, gente, não, eu quero aquela barata também pra deixar guardada, mas é que aquela mais cara tem mais chance, gente, já pensou assim, você guarda pro futuro, quantas trocas boas não vai dar pra conseguir, gente, dá pra fazer muito rolê divertido nessa atualização que tá chegando, cara, presta atenção nisso, mano, dá pra você conseguir fazer muita coisa no seu inventário, evoluir, conseguir os pets pra colecionar, cara, dá pra fazer muita coisa bacana, saudávelzinha aí, né, nessa atualização do ano novo lunar, que chega na quinta-feira, então vamos lá, gente, ó, recapitulando, como é que você consegue o dragão arco-íris, a nova tartaruga e também o novo coelhinho, como é que você consegue? Você consegue abrir numa das duas caixas que vai chegar no jogo, como é que você consegue as caixas? Com a moeda do jogo, a Yaka, gente, a Yaka é a moeda do jogo que vai ser, o nome dela é Yaka, tá bom? Você consegue lá jogando minigame, fazendo as coisas, empinando pipa, tem várias coisas pra você tá fazendo, né, eles vão tá acrescentando mais ainda, pra você conseguir as Yakas, certo, gente, pra tá comprando as coisas, ou seja, é gratuito, você não vai gastar nada, gente, você só tem que conseguir as moedas do jogo, cara, nossa, só vai ter o trabalho de jogar o jogo, e isso, se você assiste o vídeo, você com certeza não vai ser trabalhoso, que você gosta desse jogo, então você só tem que jogar, cara, como assim, cara, você só tem que jogar, cara, e aí sim, gente, você vai dar pra fazer várias coisas, já pensou aquele saco lá, 50 bucks, dá pra comprar um monte de saco, deixar guardado, cara, que bacana, que ideia topzera, gente, nossa senhora, lembrando, gente, pra você que assiste pulando o vídeo, esses vazamentos, o Adopt me disse que poderia mostrar, gente, não são considerados vazamento do mal, vazamento que prejudica o jogo, eles disseram que tudo isso a gente já poderia mostrar em vídeos na comunidade, onde a gente quisesse, certo, só pra deixar claro aqui, gente, Mazinha não gosta de fazer coisa errada, bom, gente, dando o meu rolezinho aqui, maravilhoso, segundo vídeo do dia, cara, e sim, cara, Mazinha começou animada, cara, tudo não tão certo, gratidão, Deus, por tudo, gratidão pelos bons amigos e amigas, gratidão por esse público maravilhoso que me acompanha aqui, gente, muito obrigada, você chegou até aqui, mais de 6 minutinhos do vídeo, muito obrigada por assistir esse vídeo sem pular, pra ouvir o que eu tenho pra te falar, muito obrigada pra você que participa de todas as brincadeiras que a Mazinha faz, seja um pet que não é de tanto valor, seja um pet de valor, muito obrigada, é pra você que eu faço as coisinhas do canal, é isso mesmo, você é especial, pronto, cara, falei, você é muito especial, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada aqui no YouTube, cara, nós temos muito louco, muito faceiro, eu tô muito feliz aqui, que as coisas tão tudo dando muito certo, gente, amei, bastante prosperidade pra todo mundo com boa intenção que tá assistindo o vídeo da Mazinha, que não esquece do like, pelo amor de Deus, você chegou até aqui, né, deixa o likezinho gratuito, e me conta nos comentários, gostou das novidades, você vai comprar um em saco aí, pra estar distribuindo pros amigos em saco de seda, me conta outra coisa, você gostou dos pets, qual é o seu pet preferido, vai me contando tudinho aí nos comentários, comentários, que eu vou ler todos esses comentários, pra ver as pessoas mais ativas do meu canal aí, então é isso, gente, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.